Estamos de volta com o Meio de Campo, esperando a sua participação pelo WhatsApp número 31993437448. Agradecendo aqui a participação do Jobson Aquino, do Caixara, do Rogério, do Novo Reacho. Também tem a Mônica, de Patos de Minas. Aproveitando para falar aqui, fazer um jabá nosso aí. Ontem o time da AMCE fez um amistoso lá no Clube CEP, lá dos funcionários da Petrobras. A AMCE venceu. Se o pessoal reclama da arbitragem de Campeonato Menino, de Brasileira, é porque não vira o árbitro da partida. Foi vergonhoso, quase que ele perdeu a mão no jogo. O Breno Galante e o Thiago Fernandes estavam lá. Mas a gente vai entender o porquê da menção, né? Quem fez o gol da vitória? Foi 3x2 o jogo. O primeiro gol deles, eu não lembro quem marcou. O segundo foi o Riquelme. O nosso time foi o Caio. O cabeça, o terceiro eu não vou falar, porque senão eu vou falar que estou me gabando. Falar quem foi que fez o gol da vitória. Aí não vou falar para não me gabar. Mas aí se você quiser jogar contra o time da AMCE, manda um e-mail para amce.org.br, que aí o Mário Brito vai fazer a avaliação, ver se consegue fazer esse jogo acontecer. Voltando a falar dos jogadores profissionais, no meio da semana teve Libertadores. O Cruzeiro jogou contra o Emelec, perdeu a primeira em casa. Vamos dar uma olhadinha nos gols nessa partida. Primeiro foi dado um gol contra aí, uma pancada de fora da área do Rojas. A bola bateu ali nas costas do Fábio e entrou. Ele tinha tido um chute muito parecido. Ele acertou o travessão, um chute muito parecido. Depois o Sassá empatou, né? Com essa pancada também de canhota. De peito, de cabeça do Léo, né? É, o Sassá enxope. Mas a arbitragem também é desastrosa nesse jogo. Tem pelo menos uns dois pênus para o Cruzeiro. Mas o detalhe... Eu não acho, sinceramente, não acho desastrosa não. Eu acho que... É o Angulo que fez aqui, Vitória. É, mas a questão é o seguinte. A gente trouxe uns dois pênus ali para o Cruzeiro, tranquilamente. Mas a questão é que os clubes brasileiros têm que aprender a jogar a Copa Libertadores. O goleiro, esse goleiro que jogou, o Dreyer... Sério, o nome do cara é Dreyer. Aí o departamento comercial não fala alguma coisa. Mas, enfim, ele é goleiro argentino e vai catimbar sempre. Toda vez a Copa Libertadores é isso. Aí o pessoal fica vaiando, é cartão. O cara vai fazer isso sempre. Tem que passar por cima disso tudo. E aquela situação também, né? Ah, nós vamos ganhar a hora que a gente quer e tal. Vamos tocar a bola ali. E o Emelec precisava da vitória também. E o Cruzeiro estava invicto. Podia fazer a melhor campanha. Eram cinco vitórias em cinco jogos. Entrou de salto alto, Thiago, nesse jogo contra o Emelec? Eu concordo que... Eu acho que sim. Eu até falei antes sobre esse jogo. Eu acho que o Cruzeiro entrou com aquela sensação de que a gente vai definir a qualquer momento. Vai ganhar esse jogo como a gente quiser. E acabou vendo que não era assim. O Emelec não é nenhum bicho papão, não. Tanto é que o Cruzeiro foi lá no Equador e venceu o Emelec. Mas o Emelec também não é um time que pode chegar aqui no Mineirão e vencer o Cruzeiro dessa forma. O Cruzeiro tinha condições de sair com a vitória desse jogo. Eu acho até que o Cruzeiro foi prejudicado, sim, pela arbitragem. Pelo menos uns dois pênaltis a favor do Cruzeiro não foram dados. Mas o Cruzeiro tinha que superar tudo isso pra vencer o Emelec. O Cruzeiro é muito mais time que o Emelec. E eu espero um pouco mais da equipe do Cruzeiro a partir dos próximos jogos. E o Cruzeiro seria interessante se classificar com a melhor campanha porque ele poderia decidir todos os jogos em casa até a semifinal, até uma eventual semifinal. Não muda muito. Só se ele pegar o Palmeiras que ele não tem a vantagem. E depois ele acompanha um pouquinho. Não muda muito. Não muda muito. Então, sim. Até porque, teoricamente, se não pegar o Palmeiras, até a semifinal vai jogar em casa a segunda partida. E a final não, porque a final é um jogo único. Então, assim, tirando essa história de pegar o Palmeiras, que seria um grande azar pros dois. Não é um azar só pro Cruzeiro. Então, não muda muito. Mas esse resultado preocupa um pouco o torcedor? O torcedor já começa a acender o alerta pelo que o time vem jogando e os resultados não vêm aparecendo? Na minha opinião, o Cruzeiro realmente, como fez contra o Ceará, como fez contra o Goiás, entrou um pouco desligado. Sabe, não teve aquela pilha que é necessária pra um time do nível do Cruzeiro. Tem que entrar ligado, gente. Ninguém ganha. O Pedro Florencio mandou aqui, ó. Tem que demitir esse mano. Esse aí tá bravo com mano. Contrata quem? É. Por favor, Pedro. Manda pra gente ver. Contrata quem? Manda pra nós aí, Pedro. Tem que botar no lugar dele, Pedro. Levi. Levi. Enquanto o Pedro manda a resposta, quem ele acha que tem que vir pro lugar do Mano Menezes, vamos falar do outro jogo na Libertadores. O Atlético já não tinha chance de classificar pras oitavas de final, mas brigava por uma vaga na Sul-Americana e conseguiu fora de casa. Venceu o Zamora. Vamos ver os gols da partida. O primeiro gol foi marcado pelo Alejandro, aproveitando o cruzamento do Fábio Santos. Depois, de novo, o Alejandro, o cruzamento ali do Patrick, cruzamento aquele de manual mesmo. Muito bacana esse cruzamento do Patrick. Eu prefiro o Patrick do que o Guga. O pessoal pode achar ruim, mas eu prefiro o Patrick. E aí, de pênalti, Gonzales bateu tranquilamente ali, 2x1 Atlético contra o Zamora. Deixou a desejar, Breno, o Atlético nessa Libertadores? Você esperava mais o Atlético? A campanha do Atlético foi uma campanha que não é digna, né? Do tamanho do Atlético, da maneira que foi, as derrotas que teve. A vitória que teve contra o Zamora aqui no Mineirão foi uma vitória também sofrida. Teve perto de passar por um vexame com uma derrota. Fechou com uma classificação para a Sul-Americana que também não acha que dá contento ao torcedor atleticano dele falar que isso... Mas, de qualquer forma, é mais uma competição. Agora, o que se espera é que a diretoria do Atlético agora leve mais a sério a situação de uma Sul-Americana que dá vaga para uma Libertadores, que dá projeção internacional para o time. Você não pode entrar na competição falando que a competição é ruim, então não vai. Agora, uma coisa que eu percebi nesse time do Atlético é que é outro Atlético, né, depois do Levi Cup. O mesmo Zamora veio aqui com o Levi e, assim, poderia ter passado o carro no Atlético. Fez 2x0, poderia ter feito até mais. O Atlético deu sorte em não tomar outros gols e conseguiu uma vitória na Bacia das Almas com emoção contra o Zamora da Venezuela. O Atlético foi lá com o time misto e fez 2x0 tranquilo. É, não fez igual no Cujilízo, você deixou o adversário na corda, bambu, não deu nocaute. E aí, o Atlético conseguiu lidar. Até sofreu um pouquinho, mas é outro Atlético. A gente vê outra postura dentro de campo, o time muito mais organizado. O Atlético é outro time. E só para concordar contigo, eu também prefiro o Patrick e o Guga podem brigar comigo. Eu ouvi que essa afirmação do Atlético na Sul-Americana só demonstra para o torcedor atleticano que acompanha e para a gente também que acompanha o dia a dia dos treinos do Atlético, a demora da troca de treinador. Porque talvez, se o Levi tivesse saído antes, a situação poderia ser diferente. A gente viu aí o Rodrigo Santana tirando essa derrota de hoje, engrenar 4 resultados de vitória, fazendo o time do Atlético mais organizado, taticamente, crescendo. Alguns jogadores começaram a jogar mais futebol. A gente pode citar o caso do Elisa aqui, o caso do Giovânio, que com o Levi tinha pouquíssimas oportunidades. Então, eu acho que a demora, às vezes, em insistir numa situação, fez com que o Atlético chegasse onde chegou. Deixa eu só contar aqui o que aconteceu. Eu voltei do jogo de quarta-feira do Cruzeiro, na redação do jornal Estado de Minas, da Superesportes, e um flamenguista falou assim, quer trocar o Pará no Patrick agora? Agora vocês acham que entre o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, a Sul-Americana é o campeonato mais fácil para o Atlético ganhar? Pelos adversários, pela desforma? Não existe fácil, né? Não existe fácil, gente. Se não jogar, se não quiser, se não se empenhar, não tem fácil. Eu só acho que a gente tem que... Você entrou numa competição. A Sul-Americana paga 25 milhões para o vencedor. 25 milhões de reais. Para um clube em crise financeira? Não, para qualquer clube. Para qualquer clube. 25 milhões. Excelente valor. Você tem uma competição internacional. Né, gente? Aí, vamos ser sinceros. Pode só ver como o Atlético Paranaense deu valor para essa competição ano passado, a festa que foi a final, o que fizeram. Exatamente. Ele está na Libertadores. Só foi a Libertadores porque foi campeão. Exato. Então, é preciso dizer... Amanhã à noite vai ter o sorteio para o Atlético e o Cruzeiro vão conhecer seus adversários na Libertadores na Sul-Americana. Mas, antes disso, o pensamento já está na Copa do Brasil. Quarta-feira tem jogo pela Copa do Brasil. Vamos começar falando do Atlético. O Atlético vai pegar o Santos às 7h15 da noite no Independência. O que esperar, Thiago, desse jogo contra o Santos no Independência? É difícil criar expectativa em qualquer coisa que tenha o Sampaoli, né? Aí é sempre uma surpresa. Foi assim no Campeonato Paulista. O time vai, ganha do Corinthians. O Corinthians joga pra caramba contra o Corinthians, vai e toma 5 do Ituano. Então, assim, é difícil criar uma expectativa. Mas, em relação ao Atlético, a minha expectativa é de um time até um pouquinho mais organizado do que foi hoje. Eu acho que o Atlético defensivamente se encontrou. Claro que ainda precisa fazer alguns ajustes. Isso é óbvio. Não tem como ficar perfeito. Até um time que pegou uma terra arrasada para começar a montar um time praticamente do zero, que é o que está acontecendo hoje com o Rodrigo Santana. Eu espero o Atlético um pouquinho mais organizado. Principalmente no meio campo. Eu, na minha opinião, assim, eu gostaria de ver o Zé Welleson no lugar da Gilson hoje. Acho que o Zé Welleson dá mais força ao meio campo, dá mais pegada ao meio campo. Acho que o Atlético fica mais forte no meio campo e fica menos aberto aos adversários. Então, acho que dá para esperar o Atlético um pouquinho mais organizado e um pouquinho mais sóbrio no setor ofensivo. O Atlético hoje não teve tanta criação de jogada. Zé Welleson com quem? Com o Elias? Eu estaria com o Zé Welleson com o Elias. Você acha que o Elias é um volante também? Eu acho que ele é um meio campista bom. Acho que ele faz diferença ali no meio campo. Agora, você acha, Breno, que o Atlético tem que vencer esse jogo porque hoje o Santos venceu o Vasco por 3x0. Se for precisar de resultado lá, vai ser mais complicado? Eu acho que o Atlético tem que jogar um pouco mais com tranquilidade no aspecto de, primeiro, não pensar em perder. Eu acho que a primeira coisa é essa. Então, acho que o Rodrigo tem que, como o Thiago falou aqui, eu estou assino embaixo, ele tem que se preocupar em fechar o meio de campo. O time do Santos é um time veloz que vai para frente, ele pode fazer um resultado e, de repente, abrir uma larga vantagem. O Atlético tem que fazer o quê? Primeiro se fecha. Coloca o Zé Welleson ali, acerta a marcação. O Luan pode recompor esse meio de campo, quando a gente fala do Elis não ser esse volante, mas o Luan faz esse papel. Eu acho que, para mim, no time do Atlético hoje, com o que tem, é isso. Mas a maior preocupação é a parte física do time do Atlético. A gente vê um time do Atlético muito desgastado no segundo tempo, o time cai muito, o próprio Luan caindo muito de produção no segundo tempo. Então, acho que não vai ter tempo para poder treinar, a verdade é essa. Amanhã é apresentação, é regenerativo e na terça-feira só aquela pincelada de ver o adversário num videozinho, uma coisa assim. Então, acho que a primeira coisa é fechar a casinha e tentar fazer ali com a força da torcida. E aí, o torcedor atleticano tem que ir ao independência. Mas tem que fazer um resultado ligado. E claro, o torcedor atleticano vá para poder. Porque eu penso assim, Paulo, se vencer de 1 a 0, tá bom. Excelente. Tá bom. O importante é vencer. Não pode perder dentro de casa. Tá certo. O Vladimir Freitas mandou aqui, ó, no meu time não tem lugar para o Patrick. Já o Silvânio Ferreira Boas está com a gente, falou, também quero admitir, volta Patrick. E o Pedro, lá de Itabirito, mandou, ó, é contratar o Abel Braga. Manda embora o Mano, traz o Abel Braga. Tá sendo meio cobrado lá no Flamengo. A torcida do Flamengo, alguma parte, querendo matar o Abel Braga lá. A gente não mandou o Abel lá no Cruzeiro. Exato. Então assim, calma, né, galera? Não seja o treinador ideal para o Cruzeiro hoje não. É, e o Abel não é mais o mesmo que foi outrora, né? Falando do Rio aí, na quarta-feira o Cruzeiro joga pela Copa do Brasil contra o Fluminense. Joga fora de casa às nove e meia da noite. E aí o Fluminense pode fazer frente, Paulão, ao Cruzeiro? Sinceramente, pode, pode, porque futebol é assim. Não acredito. Eu não acredito. Sinceramente, não acredito. Acho que o Cruzeiro é muito mais time. Grupo, mais bem treinado, tudo no Cruzeiro é melhor do que o Fluminense. Pode acontecer Zebra? Pode, porque é futebol. Mas não acredito. Não acredito, sinceramente. O que você acha, Thiago, que o Cruzeiro tem que ficar ligado contra essa equipe do Fluminense para voltar, no mínimo, com o empate do Rio? Eu gosto do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que o Cruzeiro tem que ficar ligado, sim, na equipe do Fluminense. Mas também acho que o Cruzeiro é muito mais time que o Fluminense. Eu concordo com a afirmação que o Paulão falou no início do programa. Que o Cruzeiro hoje é o time mais forte do Brasil, o melhor time do Brasil. Mas o Cruzeiro precisa entrar atento. E precisa entrar da mesma forma que estava entrando no início da temporada. Não pode repetir as atuações recentes de Brasileiro e Libertadores. Para que ninguém coloque palavras na minha boca. O que eu disse, assim, é que é o time mais acertado. É o time que... Perdão, então, Paulo. Não, não, foi exatamente o que você falou. É o time mais certo que tem no futebol. É o time que apresenta o futebol. Enquanto conjunto, eu acho que é o melhor time do Brasil. Pode ser que não tenha as melhores peças. Talvez o Palmeiras e o Palmeiras até escordam um pouco. Porque acho que estão bem nivelados os times. É o time que o treinador propõe e o time executa. Perfeitamente. Então, a gente está falando aqui, não é que é melhor ou pior. Mas é que é o que o treinador propôs, é o que executa. Pode ser também que não seja o que o torcedor goste de dizer. Talvez o torcedor queira o time trocando passe, rodando a bola. Talvez não seja isso. Talvez transição do Cruzeiro, aquela jogada rápida, contra-ataque rápido, contra-golpe rápido. E o Cruzeiro com dois, três toques, está lá na cara do gol e fazendo gol. Mas, na minha concepção, é o melhor time do Brasil e só precisa de atenção. O Cruzeiro precisa de atenção. Para enfrentar o Fluminense, precisa de um pouco mais de atenção. Porque não é fácil, não adianta achar que vai chegar lá e vai ganhar por quatro, três, por cinco. Tem que ser tranquilo e com atenção. Eu vi dois grandes jogos no Campeonato Brasileiro esse ano. Dois grandes jogos. Desse Campeonato Brasileiro, tem quatro rodadas. Os dois, o Fluminense estava. Sim. Nesse greve. O Fluminense e o greve foi um jogaço. Um jogaço. Não é só porque foi cinco a quatro. Não, porque foi um jogaço. Foi um jogaço. Então, assim, a gente precisa prestar atenção nisso. E eu tenho certeza que o Mano está prestando atenção. Então, nós vamos olhar isso. O que o Fluminense propõe e o que o Cruzeiro quer nesse Campeonato. Só registrar, só registrar para as coisas não. O que o Alfredo, que ele mandando aqui, até ontem, a opinião de vários canais esportivos dizem que o Atlético reencontrou o bom futebol, que o Cruzeiro tinha um time forte com reservas alturas dos titulares. Hoje, as opiniões são contrárias. Sabemos que os dois não ganharão nada este ano. O cara está bravo também. O Cruzeiro está ficando muito alterado durante os jogos. Muito nervoso. Teremos jogos a Libertadores, que isso será determinante para a vitória na partida. Você acha que esse jogo contra o Fluminense, ou Sulimar, é um jogo bom para o Mano Menezes jogar fechadinho sem não contratar? É, só para lembrar, né? O ano passado, o Cruzeiro estreou nessa mesma fase da Copa do Brasil contra o mesmo técnico. O Fernando Diniz era o técnico do Atlético Paranaense naquela oportunidade e o Cruzeiro venceu lá. 2x1. É um bom jogo porque o Fernando Diniz, ele vai propor o que ele tem feito nos times que ele treina. Começou no Aldax, o Cidano, companhia limitada, e deve fazer isso hoje também no Fluminense, como fez contra o Grêmio. Então, é um adversário que vai de peito aberto, não está nem aí, mas o Mano vai saber também. Aquela mesma situação, quando perguntaram ao Mano, quando ele estava balançando, se o time iria sofrer 3 gols. Sofreu já duas vezes esse ano, mas ele não vai repetir essas más atuações nesse jogo em que o Mano sabe muito bem como tirar o máximo dos jogadores. Pelo que a gente se conhece do Mano. Quarta-feira, ele chamou os jogadores e deu aquele sermão. Depois de hoje, dois jogos seguidos, tomou 3 gols hoje, 2 gols na quarta. Eu tenho dó do que os caras escutaram. Mas registrando aqui a participação do Flávio de Betim, mandando que o Edilson deveria ser banido do futebol. Ele bate sem dó. O Alberto de Três Marias. O problema do Galo é a falta de jogadores bons. E aí o Eldes lá de Alfenas mandando aqui, manda um abraço para o meu pai José Rony. Ele não perde um programa de vocês. Então um abraço, senhor José. Obrigado pela audiência. O Meio de Campo vai dar mais uma pausa. Daqui a pouco a gente volta com os gols do Campeonato Brasileiro. A classificação e muito mais. Fique ligado. Meio de Campo volta já. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.